Essas inflamações na glândula de Bartolim também tem a ver com essa questão de bloqueio no baixo ventre. Porque justamente bloqueio na dificuldade em sentir prazer, né? Em dificuldade em receber a energia na hora da relação, porque a gente recebe a energia do outro e dificuldade em sentir prazer. Então, assim, você vai fazer o tratamento médico convencional. Quando a sua glândula não estiver inflamada, você vai começar o uso das eggs internamente. Enquanto estiver inflamada, você vai fazer o uso adaptado e ela já vai começar a trabalhar e te trazer as informações do porquê que a sua glândula está inflamando. Assim como a candidíase está atacando, a cistite também está atacando, tudo isso. Porque sim, por mais doido que pareça, e isso só quem faz a iniciação entende, porque eu falando aqui pareço completamente pirada, né? Eu sei disso. Mas as pedras vão nos trazendo, através das limpezas delas, as informações do porquê que o nosso corpo está adoecendo. E aí você vai entender. E a pedra não só traz a informação, ela limpa essa informação. E mais do que isso, quando vem a consciência, a gente se liberta. Você conhece uma frase famosa que dizem por aí que a verdade vos libertará? É isso. Quando eu vejo, eu me liberto. E aí você vai entender. Obrigado.